Salve, salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo que eu acho que nesse vídeo eu vou ter que dar uma cornetada no Abel. Quer dizer, será que é culpa do Abel mesmo? Ou será que tem coisa aí? Será que tem caroço nesse angu? Sinceramente, eu não vou dar minha opinião nesse vídeo, cara. Eu vou deixar vocês opinarem sobre o que vocês acham. Então comenta aqui por que você acha que o Giovanni não foi relacionado. Essa é a pergunta. Comenta. Quem vai fazer o vídeo são vocês. Eu só vou trazer algumas provocações, beleza? Antes disso, obviamente, assiste o vídeo inteiro, cara. Porque tem gente que para o vídeo no meio e comenta. Tem cara que nem assiste, aí fala de coisa que eu falei no vídeo. Então assiste, beleza? Vai ser rápido, papo reto. Antes, só lembrando que é um XBet, é parceira do canal. Só clicar lá no link da descrição. Se cadastrar, eu uso o cupom ALVIVERDE pra ter o dobro de créditos no seu primeiro depósito, beleza? Se colocar 20, ganha 40 aí pra apostar. Lembrando que amanhã tem Juventus e Internacional pela Copa da Itália. Corinthians e Portuguesa e Carioca. Flamengo e Altos. Palmeiras e Juazeirense. Não vão faltar opções aí pra você apostar e fazer uma renda extra, beleza? Então vamos lá. Rapaziada, vocês já devem ter visto que Vanderlan e Giovanni não vão pro jogo, né? Mas aí eu pergunto, né? Por quê? Por quê? Se a gente só tem o Jorge como lateral esquerdo, por que o Vanderlan não vai? Tudo bem que ainda pode utilizar o Scarpa ali, mas por quê? E só com o Jorge. E por que não o Giovanni? O Giovanni foi lançado pelo Abel, jogou o Campeonato Paulista, jogou o Campeonato Brasileiro. A torcida tá louca pra ver o Giovanni jogar, até porque na outra ponta a gente não tem ainda uma unanimidade, né? O Verón tava vindo muito bem, mas acabou se lesionando. O Scarpa vai ou não vai. O Wesley mal demais e continua recebendo diversas oportunidades. Então por que o Giovanni não recebe a oportunidade num jogo que, cara, é teoricamente tranquilo, né? O Palmeiras deve vencer a Juazeirense, né? Se eu pensar ao contrário, se alguém aqui pensar ao contrário, interna. Então, por que não? Num jogo em que o Palmeiras ainda pode mesclar o seu elenco, o Abel reclama tanto do calendário, por que não colocar o Giovanni nesse jogo? Agora, uma coisa é ele ser titular, outra coisa é ele nem ser relacionado. Eu entendo que existe hierarquia dentro do elenco e antes do Giovanni, que acabou de subir, tem o Breno Lopes, tem o Wesley, tem o Verón, tem o Scarpa, tem o próprio Rony que atua por ali, tem o Dudu. Então ele precisa, né, cumprir algumas etapas antes de tomar a vaga desses caras. Agora, ninguém tá vindo tão bem assim e quem tá bem não joga, o Verón tá fora, o Wesley tá com Covid, então por que ele não joga? E aí quando a gente olha a lista de relacionados do meio pra frente, tem Veiga, tem Scarpa, tem John John, Breno Lopes, Dudu, Borginha, Navarro e Rony. Borginha tá relacionado e o Giovanni não. Então será que o Abel é esse inimigo da base que todo mundo pinta, que a galera reclama que ele não bota os jogadores, né, ou será que o Giovanni fez alguma cagada, ou será que tem coisa aí? Como eu falei, eu não vou dar aqui a minha opinião, né, porque às vezes a gente fala as coisas e o pessoal acha a gente louco, que a gente tá com teoria da conspiração, que a gente tá inventando coisa. Mas não sei, hein, rapaziada, eu acho que o treinador, ele sempre vai optar pelos jogadores que estão melhores, né, se o Giovanni é um ótimo jogador, por que não colocar o Giovanni? Ou será que ele não pode, será que ele tem que colocar outro cara ali? Será que existe alguma determinação, né, pra que outros passem na frente aí? Eu não sei, eu não vou dar a minha opinião aqui, já falei pra vocês. É com vocês esse vídeo, deixa aí nos comentários o que vocês acham, por que o Giovanni não joga nem contra a Juazeirense, beleza? Quero muito saber a opinião de vocês aí, se vocês acham que a culpa é do Abel ou se tem outra coisa aí, se tem, fala o quê, beleza? Tamo junto, um abraço, valeu e até a próxima.